Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, onde nós vamos falar sobre o pensamento, que é algo muito importante. Bom, isso a gente sabe bem, né, que o pensamento é muito importante. Porém, muitas pessoas não fazem ideia do quão importante é o pensamento. E é sobre isso, sobre este assunto muito importante, que a gente vai falar agora. Bom, a gente deve saber que a criação mental é quase tudo na nossa vida. Isso nos lembra uma das sete leis herméticas do universo, escrita por Hermes Trimegisto. E a primeira das leis é a lei do mentalismo. E ela diz que tudo é mental. O todo é a mente. O universo é mental. E nós estamos aqui na Terra justamente para avançar no conhecimento sobre esta nossa ferramenta, que é a mente, que é o pensamento. Nós estamos aqui para aprender a lidar com o pensamento. Por isso que muitos seres encarnados ou desencarnados ficam surpresos ao encontrar do outro lado da vida, no plano espiritual, as mesmas coisas que eles encontram aqui enquanto estão encarnados. Mas por que encontram as coisas tão parecidas como é aqui na Terra? Ou por que seria assim, então? E isto é porque o pensamento é a linguagem universal. A criação mental é tudo na nossa vida. Me diga, uma cadeira. Antes dela vir ao mundo como cadeira, ela veio para a mente de alguém. Todas as ideias passam antes pela mente, antes de se expressarem no nosso mundo material. E por isso os seres encontram do outro lado as mesmas coisas, as mesmas festas, as mesmas situações, os mesmos ambientes, os mesmos aparatos, apetrechos, coisas, utensílios, habitações. Afinal de contas, ninguém iria se surpreender com isto, né? Ninguém iria se surpreender com esta realidade. Afinal de contas, como diz o título deste vídeo, vivemos dentro de círculos de antagonismo vibratório. O que seria isto, Pedro? É que os pensamentos são as bases das relações espirituais entre os seres. Se há de convir comigo, que você sempre se encontra com os amigos que têm similaridade com você, né? Ou que escutam a mesma música, que têm os mesmos gostos, os mesmos ideais, gostam de fazer as mesmas coisas, as mesmas atividades. E provavelmente você não ande muito com aquele grupo que é completamente diferente do seu, né? Digamos que você gosta de ouvir o rock and roll, provavelmente você não irá ter muito contato com o grupo que gosta, digamos, da Britney Spears. São círculos de antagonismo vibratórios diferentes, né? As pessoas, os seres, todos se agrupam por frequências vibratórias, por sintonia, por ressonância. Tanto existe aquela frase que diz, né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Bom, você pode estar cansado de ouvir falar sobre o poder do pensamento. Isso teria a ver com a lei da atração? Bom, vamos por partes. Nós sabemos sobre a força mental, mas geralmente é empregada pela maioria das pessoas em construções, podemos dizer, que um tanto destrutivas. Por quê? Por estar fora de um princípio de um bom feedback, né? A ação e a reação de todas as coisas no universo tem essa dinâmica. Consciência, a própria consciência é um feedback, porque ela se autoalimenta, ela se autoconscientiza. É a informação que sai, experiencia, retorna, então temos um aprendizado. Então nos tornamos conscientes. É uma retroalimentação. A própria consciência é um feedback e o feedback é a própria dinâmica do vácuo, a dinâmica do universo. Então, em geral, a gente aplica a força do nosso pensamento em situações, em energias que darão um feedback não muito proveitoso para nós, talvez. Em certas criações mentais que podem ser destrutivas, porém, é claro, tudo faz parte de um grande aprendizado. É errando o que se aprende, né? Como diria Thomas Edison. E quais seriam então estes princípios que fazem a gente ter um bom feedback? Elas são chamadas das leis universais, né? As leis universais. Mas, peraí, lei parece algo que aprisiona, né? Uma lei tem que entrar nos limites, andar nos trinques. Não. As leis universais, elas, pelo contrário, elas libertam, né? Liberam e dão liberdade ao ser, porque simplesmente elas são normas de como funciona o universo para que nossa interação com ele traga-nos benefícios e progresso. Bom, e qual seria então estas leis universais? A gente não vai entrar no detalhe profundo destas leis universais, porque o que a gente quer compreender agora, hoje, é o poder do pensamento e como nós empregamos ele. E a importância disso tudo. As 10 leis a gente vai falar mais no final do vídeo. A primeira lei da unidade, de que tudo é único, de forma que você é único e não há por que então se comparar com nada nem ninguém e que o que é para um não necessariamente é para você. A segunda lei, né? O segundo princípio universal é de que tudo muda. O terceiro é que tudo muda, porém tudo evolui. O próprio feedback é isso, ele gera a evolução, porque ele dá um sim ou um não. Ele viu se funcionou ou se não funcionou, do bruto para o sofisticado. A quarta é que tudo é eterno. A quinta é de que tudo tem função, né? Ou seja, por mais que a gente possa com a nossa mente gerar pensamentos que nos levem por caminhos que possam ser certamente sinuosos, porém, tem a função. Nem que seja a função de, da próxima vez, tomar outros caminhos. E então não cometer mais isto. O sexto é de que tudo está conectado, né? Aqui no canal a gente cansa de falar que toda a informação está em todos os pontos. A sétima lei é de que tudo é um processo, tudo faz parte. Você realiza qualquer coisa sabendo os processos necessários para isso. E tudo na nossa vida é um processo. Um processo que leva a determinada evolução, a determinado conhecimento. Quando a gente conclui este processo, muda as coisas na nossa vida, porque vem outros projetos, outros projetos com outros processos para nós desenvolvamos e evoluirmos em outras coisas, em outras questões. A oita diz que tudo é relativo, né? Não existem regras, né? Se toda regra tem sua exceção, tudo é individual, tudo é único. A nona lei é de que você é a lei, né? Ou seja, você como você é seu sistema de crenças internas, seu sistema de ver o mundo, seu prisma, vai gerar a sua realidade. E é isso que a gente vai falar mais aqui ao longo deste vídeo. E a décima é de que tudo está certo, né? Tudo está certo. Tudo é como é. E é assim que era pra ser. E é pra ser. E é. Bom, então agora vamos voltar ao assunto do pensamento. Isso era só pra gente entender melhor. Então, acontece bastante de por não termos consciência, eu digo não termos a maioria da humanidade, por não ter consciência do que os pensamentos é que vão ser os passos que vão levar as pessoas para os horizontes a qual eles irão criar com esses mesmos pensamentos, né? Devemos ter a consciência de que nossa mente gera os nossos horizontes a todo instante. E muitas vezes nós não damos importância para as coisas que estão lá dentro de nós, sejam elas nossas crenças, sejam elas nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de esperar de como as coisas sejam. E você é aquele que pensa que sempre esquece alguma coisa quando sai de casa, hum, informa você que você tem altas chances de esquecer. São crenças internas, elas refletem fora. Então, em geral, a humanidade não faz uso correto da mente. Como o homem é obrigado a alimentar e cuidar o seu filho, ele também vai ter que lidar com os seus pensamentos. Ele vai ter que manter e nutrir os seus pensamentos. Cada espírito tem que manter e nutrir aquilo que sua mente produz. É, aí vem a parte da lei e você é a lei. A gente sabe que uma ideia criminosa só pode gerar coisas ruins. Um pensamento elevado gera resultados bons. Como o exemplo da água que vou dar agora. A água, depois de se levar às alturas, volta ao solo purificada e de forma fértil, né? Mas se a água, a mesma água, for mantida em poçada, cheia de detritos, de sujeira, ela vai se tornar habitação de insetos, larvas e micrópios. A gente tem que saber que o pensamento é a atmosfera criadora no universo. Ela é a causa e o efeito no lar universal. Nós estamos na Terra para aprender a lidar com a mente. Devemos ter consciência de que nós não somos a mente e ela é uma ferramenta do nosso espírito. A ferramenta que utilizamos para construir as nossas realidades. Construir os nossos horizontes ao qual a nossa alma experiencia. O universo é mental. Mude a sua mente e você mudará o mundo. E mudará o mundo ao seu redor. É lógico que somos bilhões de seres influenciando mentalmente o campo. Porém, você tem o poder de influenciar totalmente a sua vida. Isso tudo se expressa pela lei da sintonia, como nós falamos no início do vídeo. Tudo está conectado. E as suas crenças e as suas ideias é que moldam as suas sintonias. Tudo isso via pensamento. Com a mente, você e as pessoas podem se tornar um anjo a caminho do céu. Digo anjo naquilo que nos lembra o anjo, né? O ser benevolente. A caminho do céu, aquilo que nos lembra o céu, né? Algo elevado, evoluído. Ou, também com a mente, ela pode levar qualquer ser a ser um gênio demoníaco, indo para o inferno. Digo tudo isso entre aspas porque céu e inferno não existem, né? Eles são estados de consciência. É a própria pessoa que se sintoniza com tudo o ambiente que ela vive. Ela cria o ambiente que ela vive com seus pensamentos, com sua sintonia. Como a gente falou, a sintonia é resultado dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas ideologias e você sempre vai estar dentro dos círculos de antagonismo vibratório com as pessoas, situações e ambientes que ressonam com aquilo que você tem dentro de você. É muito grande a importância de tudo isso. É preciso compreender a grandiosidade do pensamento. E por isso a grande importância de entender o funcionamento dela e de entender que tudo aquilo lá que está lá dentro de nós bem arraigado, que muitas vezes não é, não está consciente para nós no momento, está gerando a nossa realidade, faz os movimentos anímicos por dentro de nós que geram a nossa realidade e para que a gente modifique esses movimentos anímicos, ou seja, trocar uma crença, não é só preciso falar, não adianta falar, ah agora eu penso que a vida é boa e eu vivo no universo de bênçãos e de bens. Não é só falar, porque você tem anos para sobrepor de crenças de que isso não era verdade. Não adianta falar agora, mas adianta você ficar consciente de que o universo é mental, de que a sua mente é a lei para você, na sua realidade. Com isso você tem o poder, com a sua força, com a sua intenção de decidir a realidade a qual você quer viver. Ordene! Este é um bom modo de você mudar a informação dentro de você. E assim nós vamos entendendo como funciona a mente, essa dinâmica mental, que é a dinâmica universal. E podemos então gerar um feedback consciente, gerar a nossa realidade de forma consciente, a mente não inconsciente pelo que foi, pelo que disseram, pelo que me fizeram a crer, pelo que estava acostumado. A cada momento, a cada situação, passe a vê-la com os olhos de Deus, passe a ver com os olhos do propósito, da evolução das 10 leis universais, que são as leis que libertam a gente por dar um feedback consciente de acordo com aquilo que vai nos trazer os benefícios, e vai trazer o mundo e a vida que a gente quer. Não se esqueçam que toda mudança no mundo começa por você, que o cántaro transborda com uma gota. E se você quiser saber mais sobre as 10 leis universais, deixarei a recomendação aqui no final deste vídeo. Agradeço a todos por terem assistido este vídeo, observe os círculos de antagonismo vibratório que você frequenta, tanto no físico quanto no extrafísico, e as coisas que te incomodam na sua vida, primeiramente as aceite, porque você gerou. Segundo, se pergunte, como eu gerei? Que pensamento, ideia, ideologia ou crença a criou? Então veja se não dá pra dar um update nesta questão aí dentro da sua mente, e você ficará surpreso com a movimentação externa que isso provocará, porque fora é um holograma do dentro. É assim com os buracos negros, é assim com nós. Agradeço muito a presença de você neste vídeo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque faz com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Nós nos vemos nos próximos, um grande abraço, e até mais! Tchau, tchau, tchau!